Música Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Jogues Negra falando para mais um vídeo. Estava aqui começando a dar uma manutenção neste Pitecolobium aqui e resolvi partilhar com vocês algo interessante e importante sobre a ramificação nessa espécie aqui. No Pitecolobium nós sabemos que os entrenós deles são um pouco longos. Deixa eu cortar as folhas aqui para vocês terem noção do entrenó, para quem não tem experiência. A cada local desse aqui que tem um espinho é um entrenó. Por exemplo, se eu faço uma poda aqui no sentido de ramificação, fiquei com esses dois entrenós esperando uma brotação aqui e outra brotação aqui. É uma questão um pouco longa. Mas quando nós... Deixa eu olhar para o chão aqui para ver se eu não deixei espinho. Só quem já pisou num galho de Pitecolobium sabe o que é um espinho no pé. Quando nós construímos uma estrutura de nossa planta, que vamos chegando ali mais perto do refinamento, essa planta nos favorece uma maneira bem mais fácil de se ramificar. Pois os galhos acontecem ali quando existe essa brotação nova, né? Acho que vai ser mais fácil explicar mostrando para vocês ali. E lembrando que depois desse vídeo, se você quiser dar uma olhada aí na descrição, vai ter um vídeo específico sobre a ramificação de plantas com folhas alternadas. Vale muito a pena dar uma olhada aí. E esse aqui vem como um complemento também muito interessante para aquele vídeo. Vou mostrar de perto para vocês o que eu estou querendo dizer. Deixa eu chegar bem perto de um galhinho aqui. Quando nós conseguimos, né? Já formamos aí uma certa estrutura na nossa planta, os entranós dessa espécie aqui, na base dos galhos, ok? Vai ficando desta maneira aqui. Dá uma olhada aqui o quanto está perto um entranó do outro. Ó, uma folhinha aqui, outra folhinha aqui. Então, se eu faço a poda aqui, ok? Deixa eu tirar o galhinho. Olha lá, eu fiquei com duas folhinhas bem perto. Mas tem outros, galera, ainda melhores. Deixa eu olhar aqui por dentro, ó. Estão vendo essa folhinha amarela aqui, ó? Ela está perto de outra. Calma aí que se esse aqui não estiver dando para ver direito, já já eu vou arrumar um aqui que vai dar para vocês verem. Ah, achei um top. Top aqui para poder mostrar, ó. Veja bem. Essa brotação aqui, ó. Onde está meu dedo. Espero o celular focar. Estão vendo aqui onde está meu dedo? O celular não está focando, que é muita informação para ele. Tem uma folha aqui e outra folha aqui, ó. Então, está quase que paralelo aqui, pessoal. Estão vendo? Um entrando no outro, quase que paralelo. Vou fazer uma poda aqui, ó. Veja bem. Podei e fiquei aqui, ó. Com meus dois entre nós esperando a próxima brotação. E é isso que vai acontecer em todos esses ramos aqui. Aqui nós temos mais um, ó. Foca aí, ó. Focou, ó. Duas folhas bem próximas. E isso perto de toda essa base que nós estamos vendo aqui, ó. Porque para cima, ela vai começar a crescer novamente, ó. Com os entre nós um pouco mais longos. Estão vendo aqui? Um pouco mais longos. Mas perto da base, né. Este foi um broto que saiu no decorrer de podas, né. Aqui nós temos aqui, ó. Foi feita uma poda. Então, quando esses brotos saem da estrutura base da minha planta, acontece isso aqui, ó. Os entre nós ficam mais pertos. Então, este refinamento, quando nós cortamos aqui, ó. Vai ficando cada vez melhor. Porque se a partir desta poda, a minha planta se bifurcar, Neste brotinho que nós estamos vendo aqui, ó. Essa bifurcação, ela vai ser bem próxima. E isso é uma coisa interessante de se levar em consideração. O pitecolóbion reage dessa maneira quando os seus brotos, né. Não é uma planta, assim, de semente, né. Essa é uma planta utilizada. Ela foi plantada no chão. Teve um processo, né. Então, quando nós temos ali uma certa estrutura base, né. De onde saem os nossos brotos para a gente configurar ali aquela copa, etc. Ela nos dá essa possibilidade. Essa possibilidade de termos lá, na base de onde saiu a brotação, lá daquele galho mais maduro, né. Ter esses dois entre nós bem curtinhos. Então, nós temos essa possibilidade de podar deixando esses entre nós bem curtinhos. Vou terminar de fazer a poda na minha planta aqui. E voltamos a falar mais um pouquinho. E está aí podada a nossa planta, ok. E agora vamos dar uma olhada mais de perto aqui, ó. As podas feitas. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui são restos de podas anteriores, ok. Ó, esses toquinhos aqui, ó. Restos de podas anteriores. Mas se for para a gente ver em todos os locais que foram podados, ó. Dá uma olhada. As ponteiras, ó. Quase que fica paralelo às folhas da planta quando saem aí dos galhos mais maduros. Todas as ponteiras, ó. Quase que paralelo os entre a nós. Mas isso aqui, pessoal, que nós estamos vendo, que eu estou tentando passar para vocês. É uma questão quando vamos chegando aí mais perto deste refinamento. Vamos dar uma olhada nessa planta mais de longe, ó. Dá uma olhada. Hoje foi feita essa poda nessa planta aqui, ok. Ela agora vai responder com bifurcações bem menores, ok. E essas bifurcações bem menores quando se despontarem e alongarem, ok. Essas bifurcações vão se alongar da mesma maneira que estavam alongadas neste momento. E vai ser feita uma poda possivelmente parecida com essa. E com isso eu vou cada vez mais criando essa compactação e essa beleza, né. Eu vou devolvendo a beleza dessa planta aqui. E vai ser bem interessante para você que queira aprender, né. Essa questão de bifurcações de árvores de folhas de entre a nós paralelos, né. Na descrição do vídeo vai estar esse link. Beleza pura? Então é isso aí. O que eu teria para poder passar para vocês. Eu achei interessante e conveniente passar essa dica. Se ficou alguma dúvida, né, que eu possa responder através de uma mensagem no comentário. Escreve aí no comentário aí que eu posso tentar aí sanar essa dúvida. Beleza pura? Deixa seu joinha no vídeo. Se inscreve em nosso canal se você não é inscrito. Compartilhe os nossos vídeos aí nas redes sociais, nos seus grupos sobre bonsais, WhatsApp, Facebook, etc. Dá essa força para o canal aí. Beleza pura? Abraço fraterno. Até o próximo vídeo.